Fala galera, aqui é o André que tá falando. Hoje é um dia muito especial pra mim no Dead by Daylight, porque eu acabei de pegar esse troféu que tá aparecendo pra vocês aí, que vou te falar um negócio, esse troféu aqui é do tempo que o Dead by Daylight, os troféus, eram raiz, né? Hoje em dia você pega um troféu em um dia com um killer novo quando lança, esse aí não, esse aí era um troféu, era um troféu, como que se diz? Difícil, você tinha que acertar 24 metros de distância, né? 24 metros de distância, 100 vezes, aliás, não só acertar, você tinha que derrubar um cara, ou seja, ele já tinha que tá ferido a mais de 24 metros. Isso pra quem não joga de Huntress, é um certo feito, tá? É meio difícil, você tem que fazer os hits de uma distância muito longa e eu finalmente consegui, eu vou te mostrar como que eu consegui. Vamos lá, primeiro, eu vou mostrar a build que eu usei nessa empreitada que demorou meses e meses e meses, né? Vamos lá, a build que eu usei foi essa. Deer Stalker, é a primeira perk ali que eu vejo o cara caído no chão de longe, em 36 metros, é legal pra quê? Pra você sniper a cura. Darkness Review, pra eu ver quando vou carregar, eu ver a aura do pessoal, às vezes dá uma sniper no gerador. Nurse Calling pra pegar, curando a aura e Slope Butcher pra cura demorar mais e eu ter mais chance de acertar com o Nurse Calling. Fora isso, é jogar, nunca você deixa o Survival escapar, aliás, nunca você mata o Survival, você sempre deixa o Survival escapar. Por quê? Porque seu MMR não sobe. Meu MMR com a Huntress é praticamente zero, então eu pego a galera que começou a jogar hoje, ontem, entendeu? Então os caras ficam perdidos, ficam sem saber o que fazer, na maioria das vezes, então facilita o trabalho. Então, a primeira coisa é você ter que baixar o seu MMR com a Huntress, não pode matar ninguém. Outra coisa, você tem que ir calculando de uma forma que os caras não morram, né? Você deixa no chão e tal, né? Vai enrolando ali, tentando sniper. Se o cara perceber e que tá, melhor ainda, porque agora tem os bots. Apesar de que os bots jogam melhor do que os Survivors, mas em alguns momentos os bots podem fazer merda. Tipo assim, ficar andando numa deadzone de longe e você acertar. Apesar de que ele esquiva, né? Porque o bot tem uma programação específica pra cada killer. Mas enfim, essa foi a última partida, eu ainda tive a sorte de cair com dois caras. Olha só, nessas cem downs que eu tive que fazer nesse troféu, essa foi a única vez que teve um santo na partida que percebeu o que eu tava querendo fazer. Não foram muitas downs com ele, vamos botar que foram no máximo 10 downs, né? Com ele, com eles dois, mas era o que faltava pra eu terminar e... Nossa, cara, nunca mais quero ver uma Hunter na minha frente, cara, sério. Que sofrimento pegar esse troféu. E outra coisa, outro desabafo aqui, aproveitar o momento, a oportunidade. A galera do farm, a galera que joga farm, são um bando de FDP, tá? Porque os caras são tão, tão, tão escroto que assim, eles só farmam pra pegar blood points, que é a coisa mais idiota do mundo, né? Vocês tão vendo ali, ó, meu blood points, um milhão ali, sobrando, não tem nem onde enfiar blood points. E os caras ficam farmando blood points. Você vai nesses grupos, pede pros caras te ajudarem nesse troféu aí, os caras não ajudam, não ajudam. É inacreditável, os caras não ajudam. Eu até fui lá no grupo agora deles, e mandei um chupa! E vou sair dessas merdas, desses grupos todos, porque, na verdade, eu tava só por causa desse troféu. Mas, fica aí, vamos assistir alguns textos da partida, óbvio que eu não vou botar a partida inteira, porque são partidas longas, e deixar o cara levantar e cair, levantar e cair. Mas, vamos lá, vamos só fazer o react aqui dessa última partida de Hunters, fazendo o troféu Skilled Hunters. Na raça, né? Vamos dizer assim. Não é na raça, porque eu não tô jogando com ela, os hits não foram reais. Foram hits forçados, vamos dizer assim, mas não foi farmando, né? Foram partidas reais. Vambora, vamos adiantar pra dentro da partida aqui. Vamos lá, aí essa parte aí eu já sabia que eles estavam aí, né? A primeira coisa que eu fazia era o quê? É deixar todo mundo ferido com M1 mesmo. Você vê que os caras aí são bem ruins, tá vendo? Aí o cara estando ferido, eu começo a tentar fazer a snipada, ó. Tá vendo? Aí ele deu o baitzinho ali, o cara é pato, mas isso aí ele soube fazer, tá vendo? Ele deu a esquivadazinha ali, não pegou. Mas eu não sei se essa distância aí também, ó. Aí vamos ver. Aí dessa vez já foi, não sei se essa distância é 24 metros, que ainda tem isso, né? O 24 metros ainda é uma distânciazinha razoável, né? Aí tem outro patinho aqui. Dou o hit nela. Aí eu vejo se ela vai correr pra uma dead zone. Normalmente eles correm pra uma dead zone. Essa daí, se eu não me engano, ela não correu não. Ela ficou lupando aí, o que dificulta muito o trabalho, né? Enquanto isso, a outra tá no chão lá, ó. Aí eu fico de olho com o Nurse Calling. Quando eu vejo que tem alguém por aí indo curar, ó. Vou tentar fazer as snipadas nela, só que ela volta. Tipo assim, cara, aí dá uma raiva quando acontece isso, cara. Você não tem noção. Aí eu tô esperando o cara levantar ali, ó. Aí vai levantar. Derrubou de novo, tá vendo? É por isso que essa build aí é boa pra isso. Aí agora eu derrubo essa pra ficar duas no chão. E vou afastar pra ver se eu consigo pegar o outro cara levantando elas duas, né? Aí eu vou recarregar aí e tal. Enquanto isso, eu deixo lá eles levantando. Aí levantou um, eu precisava recarregar. Vamos ver se eu consigo sniper a outra. E fico nisso aí, ó. Fico nisso aí, ó. Agora vai levantar. Tá vendo a distância ali, ó. Ele parou de curar. Eu achei que ele tivesse levantado. Ele parou de curar. Aí eu tento de outro ângulo ali. Só que ali não vai dar por causa da árvore. Falta pouquinho. Eu ainda tentei acertar ele porque, né, é bom deixar todo mundo ferido. Aí engancho ela. Mas é basicamente isso. Vou cortar se pro vídeo não ficar muito longo. Aí vamos lá. Essa parte é uma parte importante que é o seguinte. Um já tinha quitado, virou bot. O outro vai quitar agora e vai virar bot. A partir daí, eu corri na hora pra ir levantar os dois. Porque eu ia precisar dos dois bots. Tá vendo lá, ó. Os dois bots. Deus quitaram os dois bots. Aí eu vou exatamente pra posição onde estão esses dois bots. Porque eu vou levantar esses dois bots. E ficar fazendo tiro na prática, né. O tiro à distância com os bots. Não é tão simples. Porque os bots são programados pra desviar. Pra lupar. Pra tudo. Mas às vezes eles fazem algumas merdas. Tipo assim, às vezes eles andam na deadzone. Enfim. E eu... Eu faço isso. Eu fiz isso boa parte do tempo, ó. Deixa o bot soltar. Depois deixa o outro bot levantar. Pra eles não morrerem, né. Mas aí nessa partida aconteceu uma coisa atípica. Eu fiquei muito tempo fazendo prática, né. Tiro ao alvo, vamos dizer assim. Com os bots. Com esses dois bots aí. E os outros dois lá. O Félix e a Maggie. Eles perceberam que eu tava fazendo isso. Porque assim, ficou um negócio, né. Enfim. Veio essa luz. Essa iluminação desses caras. Que eles perceberam que eu tava fazendo isso. E eles começaram a me chamar. Pra eu atirar neles. Assim, isso nunca aconteceu, tá. Isso foi agora a última... Tipo assim, faltando umas 10 machadadas. Pra pegar o troféu. Foi quando isso aconteceu. Quer ver, ó. Vamos ver só mais um pedacinho aí do bot. Só pra ver se eu consigo... Pra eu mostrar pra vocês como é que é a mecânica do bot, ó. Ó, um tá segurando e ele já se cura dentro da casa. Você vê que ali não dá pra acertar. Se eu chego perto dele. Ele começa a lupar. Entendeu? Ele não anda aleatoriamente, não. O bot, ele não anda aleatoriamente. Ele tem uma programação pra cadaquilo. Aí, ó. Aí, ó lá. Aquela death tá lá atrás, ó. Você vê que ela tá tentando desviar. Ó, ó. É um bote, ó. Dei alto, dei alto. Não ia pegar. Mas você vê que ela tava... Você vê que ela tá tentando desviar, ó. Vou tentar pegar ela lá, ó. Pegou. Tá vendo? Tá vendo? Deu uma hora ali. Ele ficou parado. Então assim, o bote é basicamente isso aí. Aí eu vou lá, levanto o bote de novo. E por aí vai. Vamos lá. Vou dar um corte e outro corte pra não ficar muito longo. Bora. Aí, esse momento foi outro momento importante também. Que foi que eu tava caçando os botes. E eu olhei pro lado e vi que os caras tavam ali, ó. Tavam parado, balançando a cabeça. Tipo. Aí eu vi que eles tavam dispostos a me ajudar. Tipo assim, eles perceberam que eu tava fazendo o troféu. Tá vendo? Ainda faltava três genes. Isso aí, gente. Olha só. Isso aí eu vejo como uma caridade, tá? Porque, tipo assim. O cara fazer isso, mano. Eu vou te falar. Não ocorre, cara. Os caras não... Assim. Não sei se pelo fato do MMR tá muito baixo. E quando tá muito baixo, os caras não tem capacidade nem de perceber isso. Esses dois aí foram dois santos que apareciam na minha vida, cara. Entendeu? Aí eu comecei a farmar com eles aí. Os últimos, sei lá. 10, no máximo 15 machados que faltavam, eu farmei com eles, entendeu? Fui lá pra recarregar. Acabou. Essa casinha é uma merda pra entrar sempre. Eu sempre me perco de killer de surf. Olha lá, olha lá. Os bots tão doidão ali, cara. Não tô entendendo nada aqui de bots ali, ó. Viu no canto ali? Tem alguns mapas que os bots ficam mais bugados, né? Aí, olha lá. Até eu olhei pra ver. Ali, ó. Aí eles tão ali em cima, ó. Olha lá. Ela chamando, ela sabia o que que era, pô. Ó. Aí, por aí vai, cara. Aí eu fiquei com eles ali nos troféus que... Nos hits, né? Nos hits, nas downs que precisavam pra terminar. Até que popou... Até que popou o troféu. Vou botar a screenshot pra vocês aqui. Mano, que felicidade. Aí você vê que foi nesse exato local aí, tá vendo? Na hora que apareceu a screenshot, eu falei, Caralho, eu não acredito, meu Deus do céu. Não tem nem como agradecer esses caras, mano. Aí falei, pô, agora eu vou... Agora eu vou dar uma moral a eles. Vambora, vambora. Vamos terminar esse gen que eu quero sumir dessa partida. Eu quero nunca mais ver uma Huntress na minha vida. Vambora. Falei, bora. Vou fazer gen com vocês. Vambora, vou fazer gen com vocês. Vambora, vambora. Vambora. Vamos terminar esse gen aí. Bora. Fiz o gen com eles. Fiz dois genes com eles. Aí, fiz esse último gen com eles aí. Aí, tipo assim, basicamente é isso, galera. Vai fazer o troféu da Huntress, Killer Huntress. Essa build aí, eu aconselho essa build pra fazer essa parada. Você vai ter que ter a ajuda dos bots, né? E, quem sabe, dar a sorte que eu dei aí de aparecer jogadores que entendam o que você tá querendo. Que, no meu caso, eu vou falar pra vocês. Foi só nessa última partida aí, cara. Eu fiquei, sei lá, eu tô há meses fazendo isso, sério. Eu tô há meses fazendo isso, cara. E não é uma coisa muito agradável, né? Nem pra mim e nem pro Survivor, né? Porque eu fico derrubando, levantando. Imagina você ser eslugado, né? Você ser eslugado 300 vezes na partida. Aí, os caras quito e viram bot. Pra mim, de certa forma, é bom. Porque o bot, né? Eu consigo controlar melhor o bot. Mas, assim... Vou falar... Troféu chato mesmo. Assim, esse troféu é de uma época que a Behave fazia troféu hardcore, tá? Que foi nos primeiros DLCs, né? Esse, sem derrubar 100 vezes a 24 metros com a Huntress. E tinha, na época, também o da Nurse, que era você dar 3 Blinks e um Cat. Isso aí, cara... Vou te falar, não é muito facinho de fazer, não, tá? Também não. A galera faz o quê? Farm, disso aí. Farma, né? Cria uma sala lá e... Combinado, todo mundo combinado e faz, entendeu? Mas pra quem quer fazer na raça, é puxadinho pra cacete. Mas é isso. Terminei. Fica essas dicas aí pra quem quer fazer esse troféu Skilled Hunters na moral, sem... Sem... Sem farm, né? Vou nessa. Fui. Fui.